No cemitério que chorava, essa é a história de hoje, curta, comércio, compartilha o vídeo. Anjos de cemitério são sempre muito apreciados pelos visitantes, até aí tudo normal, mas isso mudou quando uma garotinha, muito bonita e meiga, foi visitar o cemitério central da cidade. Lá ela vistou essa linda escultura de um anjo chorando e ficou deslumbrada e logo depois se afastou e ouviu um choro vindo da escultura e foi lá e viu o anjo saindo lágrima dos olhos. Anjos representando está triste, mas de que tristeza ele sentia, ficava pensando a garotinha, mas foi embora pra casa e não parava de pensar no anjo que tinha visto no cemitério. E falou pra tia, a levar ela lá e foram chegando, tia Laura falou, Luana, onde você viu aquela escultura de anjo chorando? Vi aqui, tá bom, ela é bonita, não é? Sim, titia, muito bonita, queria ela pra mim, mas Luana, não podemos comparar. Ah tá, tudo bem, só me contentar em olhar e nada mais, a garotinha ficou triste e tinha dias que não queria comer comida nenhuma. E sua tia Laura falou, se não comer, vai ficar doente, você precisa de energia e forças pra andar. Tá bom, vou comer sua feijoada que a senhora fez e olhando pra menina, sorriu contente, ficou aliviada, já que a sobrinha estava se alimentando, mas a comida não descia de jeito nenhum. E a menina falou, estou passando mal, quero ir pro banheiro, estou enjoada, tô com uma tontura na cabeça. E se piorar, vamos pro hospital fazer exame, e as coisas só pioraram ao lado da pobre garotinha. E sua tia resolveu levar ela pro médico o mais rápido possível. Chegando no hospital, começaram a fazer vários exames para descobrir o que a garotinha tinha, mas foi incrível que pareça, não descobria nada. E a tia ficou nervosa e falou, isso começou quando você olhou praquela escultura de anjo chorando. Tem uma lenda que diz, se você olhar pra escultura desse tipo de anjo, Você fica doente e o único jeito era destruir, pra livrar da maldição e te salvar a sobrinha. Nem que eu vá presa, mas vou salvar a sua vida. Mas tia esqueceu que meus pais são falecidos. Com quem eu vou ficar se você for presa? E tem razão Luana, devemos, pra uma pessoa, destruir a gente a escultura maldita desse anjo. Ou falar com o nosso vizinho e perguntar ele se não tá interessado em ganhar uma graninha. Se ele falar que sim, conseguimos te salvar. Se ele falar não, aí você vai morrer. Mas vou pensar positivo. E logo de manhã, ela, a tia Laura, foi à casa do vizinho e falou com ele. Se tava interessado em ganhar dinheiro só pra destruir uma escultura de um anjo chorando. Explicou ela que sua sobrinha Laura estava internada no hospital. Que o único jeito de salvar ela seria ir ao cemitério destruir aquela escultura. E assim ele fez, pegou o dinheiro da tia e foi lá dar fim aquele anjo do cemitério. E com uma marreta, começou a dar martelada até destruir pro completo. E quando acabou, ele sentiu um cheiro horrível vindo da escultura de anjo. E caiu morto no gamado. Os coveiros o enterraram lá. A garotinha se salvou. O vizinho tomou o lugar de sua morte. Diz a lenda. Se alguém destruir a escultura de um anjo chorando, vai morrer na hora. Caído duro no chão. Igual pedra. É né gente? Nunca destrua a escultura de um anjo. Não poderá morrer na hora. Ele quis fazer isso também pelo dia ele pra salvar a menina. Mas não obteve sucesso em destruir essa escultura. Anjo chorando. Muitas regra que circulam. Esse respeito. Estardera a lança a morte. Então muito cuidado. Você avistar uma escultura de um anjo chorando. Se você gostou da história. Deixe de comentar. Compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. E fui. E se inscrever no canal.